Não é a data FIFA e tal, nada disso. Tá cheio só de Flamengo e Vasco, você sabia? Flamengo e Vasco na quadra de basquete, Flamengo e Vasco no gramado. A gente começa pelo futebol e o Vasco se deu bem, hein? Conquistou o Carioca Sub-20 agora há pouquinho, em cima do atual campeão mundial da categoria. O repórter Bruno Cortes está em São Januário. Oi Mari, boa tarde a todos. Mais um título para a base do Vasco. Tivemos decisão hoje de manhã aqui em São Januário, Vasco e Flamengo, final do Carioca Sub-20. Dos dois lados, jogadores que estiveram nos elencos profissionais dos dois clubes nessa temporada 2024. No Vasco, por exemplo, camisa 10 JP. No Flamengo, o também 10 Lohan. O Vasco tinha vencido o jogo de ida na Gave por 2x1, por isso jogava pelo empate em casa agora aqui em São Januário. E saiu na frente logo no início, com quatro minutos de jogo. O Léo Jacó aproveitou o rebote do goleiro, postou categoria e fez 1x0. Os dois principais jogadores em campo tiveram boas chances, JP acertou a trave, Lohan depois teve a chance do empate sozinho, mas perdeu o gol. Aos 19 minutos, ainda do primeiro tempo, zagueiro Iago foi expulso e aí a vida do Flamengo ficou ainda mais complicada, porque tinha que virar o jogo para tentar o título e tinha um jogador a menos. Mesmo assim, no segundo tempo, teve boas chances de conseguir pelo menos o empate com o Chola, com o Lohan, mas esse gol não saiu, o Vasco venceu o jogo por 1x0 e acabou o campeão pelo segundo ano seguido da categoria no Carioca. Vasco, então, campeão invicto dessa vez. Hoje a torcida compareceu, fez bonito, como sempre. É sempre um privilégio de jogar aqui em São Januário. Eu estou muito feliz. Independente do lugar, vou sempre fazer o meu melhor, lutar pelo meu espaço, para que quando tiver oportunidade, estiver preparado, como eu fiz, e o profissional. Vasco! Muito bom, Cavalinho. Você não tem data FIFA, não, hein? Amanhã é soldado no quartel, amanhã tem Fantástico, dá uma segurada aí. Que figura, hein? Parabéns para a garotada vascaína. E no basquete, quem é que vai ganhar, hein? A temporada do novo basquete Brasil, o NBB, começa hoje. E já tem clássico dos milhões também, com Flamengo e Vasco. Enquadra os dois atletas em atividade que mais venceram a competição. No aplicativo de mensagem, a resenha entre o Marquinhos, do Vasco, e o Jonathan Luz, do Flamengo, está bombando. E Tome troca de elogios quando um fala do outro. Um jogador que eu admiro muito pela entrega, o que ele faz para o time, fazer o time ser vencedor. E fora que ele é um defensor nato. Ele vai ser o cara ali que provavelmente vai me marcar, vai tentar encher o saco. Marquinhos é um grande jogador, amigo, amigo já de longas datas. Vai ser bom, é sempre bom jogar com um cara de alto nível, que você melhora cada vez mais. Vasco e Flamengo fazem o jogo de abertura do NBB 17 logo mais aqui no Tijuca Tênis Clube. É o começo da briga pelo título da temporada 2024-2025. E o início de uma disputa particular entre os alas de Vasco e Flamengo. Com a aposentadoria do Olivinha, na edição passada, Marquinhos e Jonathan Lui se tornaram os maiores vencedores do NBB em atividade do basquete brasileiro. Cada um tem seis troféus. Marquinhos anunciou que vai se aposentar ao final dessa temporada e tem uma última chance de se isolar como o maior campeão. Hoje no Vasco, ele ganhou todos os títulos com a camiseta do Flamengo. Dois deles na companhia de Jonathan, que venceu também pelo Paulistano e por Franca. Detalhe, o Alain Rubrunet ganhou seis vezes consecutivas. A importância é muito grande. Eu quero muito ganhar esse título, não só por mim, não só pelo Flamengo, mas pelo meu filho, que nasceu há pouco tempo, tem 11 meses, então a minha motivação maior é ele agora. Ele é o cara que está no momento, não posso te negar, ele vem de seis títulos seguidos. É difícil você confrontar um jogador assim, mas a gente também aqui, do outro lado aqui, a gente vai fazer bonito, tenho certeza, vai deixar tudo em quarta para sair vitorioso. A partir de hoje, é um olho na tabela do NBB, outro no duelo, porque a resenha, pelo visto, vai se estender até o fim da temporada. E eu já falo para ele, já por mensagem, se prepara que eu estou chegando. É eu que vou te marcar, Marquinhos. Calma, é um campeonato longo, como eu disse, tem muita coisa para acontecer, lá no pré-off a gente volta a falar disso. A coisa mais boa da vida. Pois é, mas a vida da Sofia não começou com essas cores. Ai, me deu um sentimento. O Flamengo não estava me dando um sentimento. Em todos os jogos que eu ia do Flamengo, eu só ficava sorrindo, porque, para alegrar meus pais, né? Aí, pulei o muro de vez. O encantamento tem uma razão especial demais. É porque o Vasco lutou contra o racismo e eu sou pretinha e empoderada. Como eu falei quando eu era pequena, eu não deixo ninguém me chamar de feio. poderosa. Tanto que fez a mãe trocar de lado também. Mas agora a minha mãe é Vasco aí. Ela venceu. A revelação foi o ponto alto de uma festa da Sofia. Abriu o negócio assim, caiu o grito para todo que é lado e minha mãe tirou a roupa do Flamengo e finalmente saquei pela janela. Essa figurinha tem mais de 80 mil seguidores numa rede social. decidiu espalhar o amor pelo Vasco por aí? Deu uma ideia na minha mente, sabe? Para mim, fazer um projeto. O nome do projeto é Sofia pelo Vasco. Porque onde eu moro só tem gente humilde. Aí eu dou camisa para os meus amigos que já viraram vascaíno e não tem condição de comprar uma roupa do Vasco. Vamos lá, a gente traz agora o Vasco da gama adversário com esse tema que está na tela. O Ainda Hoje virou Agora. O contrato foi divulgado, o contrato Vasco da Gama com a SAF, com a 777 Partners. Vamos colocar na tela os principais trechos porque é importante para a gente falar sobre o tema, levar o nosso telespectador ao fã do esporte como as principais informações. No yespn.com.br é a informação completa, tudo por lá. Mas vamos lá. Segredo de justiça negado. Vou pegar aqui que eu tenho uma colinha que a minha vista não é das melhores. Vamos lá. As contrapartidas garantidas pelas 777 Partners ao Vasco em contrato. Um dos cinco maiores orçamentos do futebol brasileiro a partir de 2027. Desempenho esportivo pré-determinado, mínimo sexto colocado do brasileiro, classificação para libertadores ou campeão na Copa do Brasil, libertadores ou sul-americana. Obras de modelização e inovação de centros de treinamento e ou aquisição e construção de outros. 25 milhões de reais até 30 de junho de 24 no mínimo. Em caso de inadimplência, passados 30 dias do vencimento, o Vasco emitiria um título do valor de mil reais, que lhe daria direito a retomar o comando da SAF. Promessa de que o Vasco seria a equipe de futebol carro-chefe da América do Sul. O contrato está suspenso desde meados de maio. Vamos a reportagem que eu citei que está no ESPN.com.br do Francisco de Laurentiis e do João Felipe França. Contrato do Vasco com a 777 revelado. Orçamento top 5 do Brasil. Cláusula com título da Libertadores e veto a rivais. Esse veto a rivais é que assim, ninguém, principalmente do Rio de Janeiro, mas tem um momento que fala do Brasil todo. Alguém que tem uma entidade esportiva, alguém que já tem um clube empresa, não poderia comprar. Tem coisas que estão citadas diretamente no contrato. O Grupo City não poderia comprar isso aí. Red Bull não poderia comprar. Tem alguns grupos que estão citados lá, que agora foi revelado, que não poderiam comprar. A verdade é que eles atrasaram o pagamento. O Vasco acho que nem fez, o Pedrinho não fez essa história dos mil reais não, ele preferiu ir logo na Justiça, porque passou muito esse prazo de 30 dias. Na verdade, dos 700 milhões que eles tinham que colocar, colocaram 30 e poucos por cento disso, porque lá consta tudo. Quanto que você vai colocar agora de cara 700 milhões, etc. quanto para pagar dívida, quanto de investimento. Fora essas promessas aí de que em 2027 vamos ter o maior orçamento e tal, mas até chegar lá ele tinha que ter cumprido o que estava cá. Exato. e não cumpriu nem com aporte inicial. E aí levou a essa situação e o problema agora que está sendo discutido, assim, o 777, eu acho que a coisa já é do Vasco. O que está sendo discutido agora é como é que a 777 vai vender. Para quem vai vender? Até onde o Vasco vai concordar, até onde não vai concordar, quem vai aparecer para comprar? O Vasco está interessado em que apareça um patrocinador ou eventualmente um comprador que o Vasco consiga obter. Sim. Para que seja um parceiro do Vasco também nesse negócio. Aí é que está o grande incômodo, para que o Vasco não sofra novamente com alguém que nem sabe o que é o Vasco na gama. Então o Vasco quer um parceiro que conheça o Vasco e saiba com quem está lidando. Como o Mauro falou, todas as regras iniciais elas não foram cumpridas. Então o Vasco tem muitas condições de reverter tudo isso e novamente mas precisa de alguém para auxiliá-lo. Porque naqueles custos tem só de despesas de passado de dívidas de 700 milhões. Isso também não foi cumprido. Então tem muita coisa ali para... É um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Mas precisa de ter um parceiro para tentar salvar. E aí, Zinho? Está bem assim explicado pelos companheiros. Agora eu queria parabenizar o Pedrinho. Porque o Pedrinho ele abre mão de uma carreira que ele sem dúvida era o melhor ex-atleta comentarista. Muito esclarecido. Um garoto muito sério. Eu conheço o Pedrinho bastante. Jogou comigo no Palmeiras enfrentando situações muito complicadas. Então um rapaz que é mais novo do que eu porque eu chamo ele de garoto. E tem um carinho por ele mesmo um respeito uma admiração porque é um cara muito sério no meio do futebol sempre foi sofreu bastante. E vê que ele se preparou muito bem porque ele entra com uma convicção muito grande. E rapidamente ele detectou que a 777 estava descumprindo aquilo que foi acordado lá atrás e também tirando todo o poder dos 30% que o Vasco da Gama a associação tinha. Então assim ele foi um cara que como ele sempre fazia como jogador antevia a jogada ele anteveu que essa empresa estava num processo de quebrar. Então tudo que os companheiros falaram aí do que tem a cláusula isso aquilo que não foi mas lá atrás o Pedrinho viu isso foi para a justiça cobrou na justiça recuperou o comando ainda está sendo discutido mas se o Vasco hoje briga por um título de Copa do Brasil se o Vasco na minha visão não tem a pontuação ainda que dá tranquilidade para dizer que escapou do rebaixamento está ali mas é uma pontuação que dá um conforto para o Vasco da Gama já pensar num planejamento de um campeonato na Série A é muito pelo Pedrinho ter bloqueado imagina isso tudo estourando agora será que o Vasco dentro do campo jogadores sem receber com problema estariam com condições de render o que está rendendo trazendo jogadores como o Pedrinho trouxe e olha que o Coutinho ainda nem jogou tudo que pode jogar mas a presença dele do Souza do Alex Teixeira que são vascaínos são jogadores com alma do Vasco da Gama trouxe um ambiente bom e ele é um presidente presente que vai lá não é Pascoal presente não precisa toda hora mas quando vai dá aquela fala firme olha no olho dos jogadores os caras acreditam então assim eu quero parabenizar as atitudes do Pedrinho é e é importante eu quero saber até pegando esse contexto de todo esse embrólio vamos combinar quando começou o embrólio assim rolou uma rota de colisão que demorou um tempo e daí eu olhava o Vasco onde estava e falava não sei não ano passado rolou aquela mobilização chega Ramon Dias chega um reforço pô deu certo salvou do rebaixamento e tal até bateu mais no fundo do poço ano passado que nesse o Vasco não estava bem mas não estava ali em último como foi ano passado mas se a gente olha agora num brasileiro com algum conforto não dá para dormir mas e na semifinal da Copa do Brasil é muito mais se você me falasse há quatro meses vai ter esse cenário a chance é maior de 50% menor vai falar muito menor vocês veem dessa forma que assim o ano aos trancos e barrancos claro que isso lá na frente não significa que está resolvido o problema mas está melhor do que se esperava em termos dentro do campo se a gente traduzir isso para dentro do campo o Vasco faz nesse ano uma campanha muito melhor do que fez na temporada passada é semifinalista da Copa do Brasil e tem uma situação muito mais estável em termos de qualificação no Campeonato Brasileiro isso dá ao Vasco uma situação muito mais equilibrada e até para o Pedrinho conseguir esse chamado parceiro patrocinador não sei qual é o nome que vai ser adotado um futuro comprador ou até alguém que possa dividir com o Vasco essas obrigações mas que esse parceiro possa ser obtido porque o Vasco encontrou uma certa regularidade Felipe Coutinho está lá Paieta está lá tem um baita goleiro a gente pode enumerar algumas situações interessantes do Vasco na Gama tem um baita centroavante Vegete faz gol toda hora então eu acho que o Vasco encontrou nasceu dentro do Vasco essa possibilidade e eu vejo uma situação muito mais equilibrada e o Vasco tem um diferencial de quase todas as outras equipes do futebol brasileiro o que faltar a torcida do Vasco inteira se o time não está bem dentro de campo a torcida do Vasco inteira na arquibancada a torcida do Vasco é uma das coisas mais fantásticas do futebol brasileiro eu sei que tem torcedor que fala que a torcida do Corinthians é espetacular que a torcida do Flamengo é espetacular mas a torcida do Vasco também é espetacular a torcida do Vasco faz diferença a torcida do Vasco é uma torcida que acredita não desiste os caras estão lá empurrando o time e isso é um alento isso pode ser um atrativo o Vasco tem uma das maiores torcidas do futebol brasileiro o Vasco tem a terceira maior torcida do futebol brasileiro ou a quarta não sei se divide com o São Paulo ou se está se eles eu acho que ele está ali Flamengo Corinthians acho que a quinta na última acho que era aqui acho que Palmeiras e São Paulo mas assim tudo muito perto tudo muito perto mas não sei eu também não quero falar de mais é gigante pelo amor de Deus é gigante poder de compra da torcida uma das histórias mais bonitas do ponto de vista de clube a história do clube como é que foi construído o estádio de quem construiu o estádio os discursos históricos que foram feitos no estádio do Vasco eu também até pelas atitudes que o Pedrinho tem tomado pela postura dele como o Zin já elogiou mas as dívidas vão continuar lá estão lá ainda não se sabe exatamente porque tinha dois tipos de contrato isso aí que foi aberto foi o acordo de acionistas e existia também um contrato de investimentos esse contrato é que detalhava mesmo quanto é que vai pôr não sei o que mas tem coisas que eles sabiam 700 milhões para pagar dívida e mais 700 milhões para investir em jogador não aconteceu uma coisa nem outra eu te falei aí foi 30% desse dinheiro e aí tinha aquilo então tá se o Vasco for lá e recuperar botar aqueles mil reais eles teriam 30 dias para vir e pagar tudo de uma vez mas não pagaram porque eles também quebraram o problema agora é como é que eles vão se vender porque ele não tem só o Vasco aqui no mundo eles tem outras coisas mas estão quebrados estão esperando que apareça alguém pioraram até avião helicóptero é pioraram tudo então assim eu espero muito que o Pedrinho e acho que vai vai porque para manter o time competitivo é claro que o Pedrinho sabe precisa de dinheiro e talvez precise de uma nova SAF de um novo investidor talvez não acho que do jeito que está para pagar dívida tudo tem que arrumar e como disse Pascoal que seja o quanto antes possível para se desligar da 77 e seguir a vida com outro investidor e aí reestruturar o Vasco enfim para que ele permaneça aí do tamanho que ele tem que ser mesmo que ele merece ser mas vai resolver esse problema vai mas só tirar a 77 precisa entrar alguém para pôr dinheiro porque senão as dívidas continuam lá e aí vai faltar dinheiro para investir já o Pedrinho já conseguiu agora ele precisa agora da segunda etapa porque o Zinho foi muito feliz quando ele disse o Pedrinho conseguiu antever o acontecimento ele percebeu que o dinheiro não entrava percebeu que a empresa tinha possibilidade de quebra então o que ele falou poxa deixa eu me movimentar aqui deixa eu me sacudir aqui porque vai sobrar tudo para mim esse negócio vai ficar só nas minhas costas porque ele é o presidente do Vasco nesse momento então acho que que ele foi muito bem nesse aspecto e aí entrou com uma ação judicial e foi feliz e tinha que ser retomou ali tirou o comando só que me parece que a 77 pouco se importou com isso porque ela não tinha dinheiro também porque ela está quebrada entendeu porque para ela recuperar ela tem que então honrar esses valores ela já hoje me parece que não tem esses valores para honrar então ela quer ser vendida para resolver a vida dela como um todo porque aí está tudo lá muito bonito muito escrito o Vasco a gente colocou ali vai ser prioridade na América do Sul claro se tudo estivesse dando certo e esta 777 quisesse investir num clube lá da Argentina que fosse porque eles querem investir no mundo todo vai investir lá num clube mas qualquer coisa que tiver entre Vasco e o time lá prioridade é aqui se tiver dinheiro só para um é aqui então tudo estava lá muito bonito mas faltou o dinheiro da 777 a coisa desandou Pedrinho entrou com essa ação judicial está com o clube nas mãos mas certamente vai ter que arrumar um parceiro para colocar dinheiro STJD rejeita pedidos do Brasil ambos os clubes haviam entrado com processos questionando a inversão das datas feita pela CBF que priorizou o campeonato brasileiro o julgamento ocorreu nesta sexta-feira e o placar foi 9 a 0 contra as medidas solicitadas pelos clubes a defesa dos clubes foi conduzida pelos advogados Pedro Moreira e Alain Belaciano representando o Vasco e Felipe Isabela pelo Corinthians eles argumentaram que a mudança causaria prejuízos mas o auditor-relator Maxuel Borges de Moura Vieira discordou afirmando que mesmo com as alterações do calendário não houve danos significativos para as equipes com essa decisão as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil permanecem inalteradas o Vasco enfrentará o Atlético Mineiro no dia 19 de outubro enquanto o Corinthians jogará contra o Flamengo no dia 20 de outubro essas partidas são cruciais pois definirão os finalistas da competição a decisão foi recebida com frustração pelos dois clubes que esperavam maior flexibilidade no calendário para ajustar seus compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil apesar disso o tribunal manteve o cronograma previamente definido pela CBF sem alterações essa rejeição reforça o controle da CBF sobre o calendário do futebol brasileiro e destaca a importância da manutenção das datas para evitar maiores transtornos em meio a uma temporada intensa de competições nacionais assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina até a próxima